Mostrar que foi você que jogou ele, está registrada ali a sua data de publicação nos sites. Quando você acrescentou, colocou aquilo lá, já te dá uma certa autoria em cima daquilo. Mas se alguém consegue fazer melhor uso, para o bem de todos, está sendo muito mais produtivo. Pode ser para a gente ali, mas é... funciona melhor. Oi, Edson. Só uma pergunta da sua aventura do Twitter. E tem a ver um pouco com a autoria também, não diretamente, mas indiretamente. E como você conhece bem como funciona no Twitter, eu dou um pouco de contexto. Então, durante a palestra, você estava comentando dos vídeos da tabela periódica. E de que como o conteúdo acadêmico tem que ser levado para esse site diretamente. A pessoa não sai desse site. Eu twittei sobre isso. E o Alexandre Dietrich comentou diretamente com a sua aventura, dizendo que será que não corremos o risco, então, do conteúdo não ser diferenciado? Quando você coloca o conteúdo acadêmico no YouTube, ele ser comparado, ou não dar relevância acadêmica para ele, por ele estar no meio de outros vídeos, como o VidGar, de outros vídeos? Acho que é isso. Eu acho que quanto menos você... quanto mais você tentar evitar isso, pior vai ser. No seguinte sentido. Se o cara coloca o vídeo no site dele, não tem logo, não tem nada, ele disponibilizou isso para um player que só funciona dentro do site da universidade. Alguém vai baixar, vai converter aquilo para um outro formato e vai disponibilizar. Se ele colocou na rede, com toda a informação ali dentro, então, no vídeo tem o logo da universidade, tem o link para a página dele, tem tudo. Se ele fez esse trabalho de disponibilizar, ele tem mais controle em cima disso. Do que ele está disponibilizando ali? Se ele se programou para falar no meio do vídeo, olha, esse vídeo foi feito na universidade tal, produzido assim... As pessoas valorizam muito mais isso. Aí, quando eu vou descobrir o Coursera, o site que tem os cursos online, eu vou escolher o curso de acordo com a minha área de interesse e com a universidade também, sabe? Eu sei que a universidade ali que é boa ou não, eu tenho uma noção, isso tem valor para mim. Para o conteúdo científico, quem está falando aquilo é muito relevante. Então, as pessoas têm a favorecer mais um vídeo que foi feito no laboratório na universidade de Nottingham do que a experiência que alguém fez no quintal de casa, por mais que os dois tratem do Hélio. E só vou ter como saber o que foi feito na universidade de Nottingham se alguém de lá resolveu preparar isso para o YouTube e colocar essas informações todas ali. É que nem o texto que você recebe assinado pelo Arnaldo Jabor. Alguém achou que colocando ali no final do texto dele Arnaldo Jabor ia fazer você dar mais valor para aquilo. Mas se a pessoa tivesse colocado o texto na página dela, com link, com tudo, você ia saber quem é o autor e ia julgar para aquilo. Então, participar mais da disponibilização desse conteúdo, ter mais controle do como isso é feito, dá mais chances de não se perder. E, eu não sei, a gente tem um público aqui que não é um público comercial que vai vender esse material, que vai depender do retorno disso. A ideia de qualquer artigo é ser lido pelo maior número possível de pessoas e ser o mais cital possível. e não que só aqueles 30 que puderam pagar gerem toda a renda do negócio, mas que funcione mais ou menos assim. Então, dentro da filosofia de uma hora, outra mão, pirateado, dentro da filosofia de que, se fizerem isso, vai ser ruim, faça você primeiro, não há, não tenta falar rápido, você não vai conseguir. Você tenta aproveitar de ver reprodutivo. A resposta é que eu vou tentar resumir em sempre mais uma característica para responder para ele. Obrigada, então. Então, agora, na sequência, o convidado do Dr. Abel Parker para a sua apresentação sobre as recomendações da Cielo do uso das redes sociais. Obrigada, Axel. Bom, após a apresentação do Acre, a gente se identifica com o que é mais, mas eu vou entrar agora na parte um pouco institucional. O que a gente está atrevendo a apresentar para vocês é como o Cielo está abordando, junto aos periódicos, uma estratégia de como entrar nas redes sociais como um instrumento de fortalecimento dos periódicos. está aqui, não é? Está aqui, não é? Está aqui. Ok. Então, vou bem rápido, na verdade, não vou contar toda essa história aqui, mas em São Paulo, hoje, está acontecendo o Congresso Brasileiro de Jornalismo. Não sei se alguém está acompanhando. E, obviamente, as duas questões principais que eles estão discutindo é como combinar papel e web, ou como combinar o jornalismo, como resolver esse dilema, continuando sendo jornais, e também a questão de sustentabilidade. E aí vem toda essa história do sucesso do New York Times em conseguir ter um retorno econômico funcionando na web, também com o concurso das redes sociais, e, particularmente, do Wall Street Journal, que tem o Raju, o Nelicef, como coordenador dele. Eu vou saltar aí, era uma entrevista dele na Folha, mas bateu exatamente com o que o Cielo pensa e deve ser objetivo para o nosso trabalho. Então, a minha visão pessoal sobre vida social, Twitter, Facebook, todas essas plataformas, como a Átria bem colocou, amanhã pode aparecer outra, as coisas se transformar, são tecnologias que precisam servir às nossas necessidades de negócio. Não pode ser o contrário com os nossos negócios de serviço de serviço. Então, esse é o mecanismo principal. Todo mundo sabe que a contagem, hoje, econômico, o modelo econômico na web é o número de acessos, certo? A negativa, obviamente, de quem vê de hardware. Então, o que é que as mídias sociais vão ser um modo efetivo de espalhar o nosso conteúdo e trazer as pessoas e gerar assinaturas a partir do nosso conteúdo. Bom, então, a primeira recomendação é essa. A rede social deve ser usada a favor dos periódicos, ok? Então, parte integral do periódico ou da área temática ou de uma editora. Poderiam usar uma estratégia comum para todos os periódicos, a área de ciência coletiva, a área da arquitetura, etc. pode depender muito de como os editores reagem. Não pode ser tratado como uma coisa paralela. Porque, cedo ou tarde, vão divergir, ou vão criar conflitos entre um e outro. A essência do periódico é a comunicação de pesquisa original. Então, parte do plano de mar tem a insignação, como eu falei no começo, a alcança. 90% do nosso periódico não tem plano de marco. Então, tudo bem. Pode ser que um plano vai dar nas redes sociais, sirva de estímulo também para a concepção de plano de marco. Eu estou falando de publicidade barata, de marco e científico, de dar presença, a pesquisa que a gente faz. então, o modelo é esse, ele continua desenvolvendo a questão da pesquisa e usa as redes sociais para esse... Então, o cara da pesquisa que pode ser o Twitter, o Facebook, o que é. Obviamente, isso pode representar a primeira pergunta que o editor vai fazer, mas como eu vou atender a tudo isso? certo? Então, também tem uma abordagem sobre isso. De qualquer maneira, a ideia é trazer também para o nosso periódico um posicionamento não moderno, mas pelo menos contemporâneo, né? E ampliar a presença, visibilidade, impacto e a permanência do começo, aumento de acesso e líquido de retorno ao periódico. Então, mais ou menos isso, o ato já tinha feito o comentário. Então, essa é a primeira recomendação. A segunda, então, o pessoal fez, bom, qual o conteúdo, então, que eu vou levar para as redes sociais? Então, fiz algumas brincadeiras aqui. A primeira é também ter notícias aí, porque foi, entre aspas, tipo banalidades. Nasceu o filho do nosso editor, não sei quanto, o presidente, ah, 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 tá certo? Pode ser. Então, eu tenho que definir na minha política editorial quanto vai ser a porcentagem de Twitter que eu vou discriminar que são de caráter, como chamar assim, banal, no sentido de habilidade. Depois, notícias sobre o periódico. O periódico foi indexado no Web of Science. O periódico teve aumento de controle de impacto. o periódico, não sei o quê, o periódico, papapá, o periódico passou a ser a um, etc. Dá, a coisa, mudou o editor, não sei o quê, etc. Então, isso também é fundamental. E é, depois, que eu acho que é o essencial, e vai ser o uso para a comunicação científica, é fazer press releases, certo? Reviews, entrevistas com os autores relacionados com o conteúdo. Então, esse é o conteúdo que é entrevista. Ele não tem que procurar conteúdo em nenhum lugar. Esse é o conteúdo essencial. Então, eu diria que esse componente deve ser pelo menos 60% da quantidade de transações que se faria por iniciativa do próprio periódico. Depois, ter a coragem de fazer também reviews, pré-revisas e entrevistas com publicações de periódicos seminários, certo? Para dar a impressão de que eu tenho medo dos outros, que eu faço parte da área, que eu tenho portanto de retroalimentar, etc. E depois, notícias sobre o fato de eventos políticos que afetam a área temática do periódico. Não é sair um novo edital do CNPq, um congresso, etc. Então, essa é uma proposta, obviamente, que cada editor pode emergir. Mas aqui está mais ou menos, está certo? O que a gente está ali com um plano de edição de artística. Então, eu vou ter 50% disso, 20% disso. Então, com isso, a gente já sabe qual que é. Então, aqui está a pesquisa. E qual é a proposta? Como é que eu resolvo tudo isso? Então, entre, vamos chamar, o meu sumário da minha pesquisa, e o que eu corro no blog, Twitter, Mende, etc., eu vou colocar uma coisa intermediária, está certo? Que pode ser, está certo? Ou deve ser o blog ou o site da revista. Então, a entrevista, eu não vou publicar no Facebook, a entrevista publica no meu blog. E eu, Tweeto, a pesquisa, a certa faça, o que a gente quiser. Então, por exemplo, o modelo que a gente sugere, um artigo, faz o press release do artigo, com um bom título, muito bom título, até 140 cartões. Certo? Então, o título vai ser do Tweet. depois eu faço um resumo de 300, 200, 300 caracteres, também muito refeitivo, não repetido o título, obviamente. Que vai servir o quê? Para eu colocar a chamada no Facebook em outro lugar. E daí, o link de retorno para chegar para mim. Então, isso vão ser os componentes que vão ser retuitados ou recortados. Então, essa é a estratégia. Fluxo de produção. eu tenho que ter uma continuidade desse produto. Da mesma maneira que o periódico é atualizado, isso é o que caracteriza o periódico como meio de publicação em relação ao livro e outras coisas, quer dizer, eu tenho uma continuidade de publicação na minha área. Essa é a definição do periódico. Então, as ondas que o periódico traz de conteúdos, elas vão se refletir também três, quatro dias depois, ela tem que se refletir também nas redes sociais. Com a publicação, o conselho permite aos periódicos, a red of print, quer dizer, à medida que o meu artigo já esteja analisado, eu já posso publicar, eu posso, com o tempo, suavizar essas curvas, esperar quatro meses, passar em todo um número, seis meses. se eu vou publicando a red of print, eu já vou fazendo o press release do artigo que vai ser publicado depois. Então, eu suavizo essa coisa e crio uma relação de muito maior continuidade com a minha comunidade. Não é aquela história, só daqui seis meses que o tweet vai funcionar depois, que é como o Green faz com a revista dele, sair o número de agosto da Brasília de uma médica biológica por isso. É isso que ele publica todo mês no tweet. Já é alguma coisa, mas a ideia é muito mais. Então, o que eu tenho que fazer? Fazer uma espécie de esquema do que eu vou publicar diariamente. Então, se eu tenho que publicar diariamente, eu tenho que ter pelo menos 15 dias de coisa para publicar. Obviamente, se vem uma coisa sobre urgente, eu coloco na frente. Mas eu tenho sempre, não sei como os jornalistas chamam isso, pescoço, que eu posso recuperar isso e vou colocando. Então, eu tenho que ter uma camada de coisas que podem se publicar hoje, ou daqui 20 dias, etc. E daí, semanal. E eu vou ter, como falei, o pico na periodicidade do periódico. Agora, quem faz isso? A minha resposta é a seguinte, se o editor não está envolvido diretamente, esqueça. Porque, senão, eu vou transferir uma responsabilidade para outra pessoa, para outra coisa, que depois também eu vou ter cumprido. Como é que se pôs esse destaque no ex? por que você entrevistou a periódica? Então, ela deve fazer parte, está certo, da política editorial e com participação do outro. Agora, a participação dos autores é essencial. Como é que se faz a participação dos autores? Eu citei lá em São Paulo, a revista Biotechnology do Chile, quando ela nasceu, eletrônica, inclusive, ela se chama eletrônica Biotechnology, Biotechnology, há sete anos atrás, não, dez anos atrás. Eles fizeram um desenho assim, todo artigo que é aprovado, antes de publicar, o autor tem que enviar um press release do seu próprio artigo, senão não é publicado. Isso está escrito na norma de intenção. Então, aquela história que a gente começou no CIEM e ofereceu para todos os editores um sistema de press release, por incrível que pareça, foi extremamente frustrante, porque no começo vieram bastante, foi diminuído, diminuído, e hoje a gente tem 15 periódicos que publicam press release e perdem, portanto, essa oportunidade de adequar. Então, o editor deve dar os autores e, obviamente, os comunicadores e jornalistas científicos que são essenciais para isso. Se o periódico não tem jornalista científico, o que normalmente sai muito caro, ele pode usar freelancer, ou novamente unir vários periódicos para fazer o concurso e desenvolver no Brasil mais essa, vamos chamar assim, especialidade que é fundamental. ok? Então, aqui, eu posso fazer um esforço, tenho muito dinheiro, abre o meu Twitter, e quem tem? A minha mulher, não sei quem, passa uma semana, tem três, e eu lá, do exame, não sei o que dizer, então, a coisa vai demorar, ela tem, está certo, um tempo até ela estabilizar, então, tem que ter paciência, tem que ter uma grande aprendizagem, que a gente não sabe muito bem disso. Essa regra aqui, parece que ela está mudando um pouco, mas não tem nenhum estudo, que é a ideia de 90% que fica olhando, isso a gente sentiu logo no começo, quando a gente começou a trabalhar na direita, abrindo comunidades, e ninguém escrevia, ninguém comentava, ninguém falava nada, mas a gente via que a pessoa entrava ali, etc., então, a gente falou, ok, está lendo, vou em frente, mas esse é o modelinho. O que altera um pouco esses próprios comentários é o que o Márcio já falou, vocês viram as estatísticas do Prost, e do The Nature, ninguém faz comentário direto aqui, mas ele faz indiretamente, e esses comentários indiretamente, oh, veja esse artigo também, olha esse daqui, etc., é parte, está certo, dessa questão, então, não pode desesperar-se, está certo, ou não ter retorno, esse retorno vai vir muito sempre, exceto, obviamente, se der uma sorte tremenda, ou aparecer alguma coisa polêmica, ou apelar, está certo, para coisas planetárias, que o Coelho vai ter tomado, 30 mil pessoas, e a gente fica sério de novo, vai tudo bem, ok, então, fazer um projeto, fazer um projeto, o que lhe dá? Dá uma participação organizada, e minimiza essas coisas, não pode ser voluntarista, porque, se a gente tem uma iniciativa dessa, que é ruim, que não funciona, começar de novo, e refazer, não é certo, não é bom, pode ser, não pode ser, está certo, então, o projeto, ele é diferente de minimiza, ele é assim para isso, compõe o trabalho, o resultado esperado, que é aquilo que falei, duas matrizes, quanto que eu vou produzir, e quem vai participar, é isso, é isso, é isso, é o resultado, orçamento, eu vou ter que pagar a gente, por ano, eu vou ter que pagar recursos, etc, avaliação de desempenho, indicador, o Acre mostrou muito bem isso, isso é muito bom, inclusive o emitor, que quer prever o que está funcionando melhor, o que está funcionando, os indicadores, são muito bons, e ajustes de todo o processo, era isso, obrigado. Pode começar, alguma pergunta a mais? Pode começar, alguma pergunta a mais? Isso está respondido, o negócio também está? Não, mas a minha apresentação, eu tenho que corrigir, porque se carrega direto, lá no ponto, essa coisa de movimento, tem um ensino do outro, fica só a última, vai colocar, vai colocar. tem alguma revista que já está sendo teste, conhece a sua apontosta? Tem muitas que querem, mas nenhuma que está fazendo. tem alguma pergunta a mais? Então, eu queria agradecer, eu sei que a palavra, agradecer, eu quero agradecer, o apoio da, 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 e a visão da realização, e para reafirmar para vocês, que é uma introdução, obviamente, que a gente espera, e a gente vai adquirindo, a momento, nesse processo. Nós vamos fazer, uma pesquisa, online, de avaliação, desse, desse seminário, das apresentações, porque existem muitas demandas, né, de realização, em outros estados, etc., e a gente quer saber, realmente, o que as pessoas pensaram, para poder, dar seguimento. Então, eu quero agradecer, também, que toda a equipe, do Cielo, renderada pela padrona, que torna viado, esse processo, e, a Paula, pela reação, imediata de apoio. Obrigado.